Vocês têm duas opções na vida de vocês, cara. Ou vocês são uns derrotados, ou vocês são vitoriosos, cara. Você escolhe onde você quer estar. Ô, Mari, se na minha época não é... Na minha época, olha a fala de quem se acha velho. Se na minha época não é não, eu não tinha pego ninguém. A minha verdade é essa. Porque na nossa época, mais novo lá nos carnavões de amantina, não existia as trend de não é não, Mari. A gente tinha que insistir. Não estou falando de agredir, de pegar e forçar nada. Mas você tinha que, às vezes, o não virava um sim. Se você desse uma insistida. Existe um limite onde a brincadeira da sedução ou da conquista vira o assédio? E eu quero que você fale assim. Cara, às vezes a pessoa fala não, que naquele momento ela não está no momento dela. Mas se você mandar uma mensagem no outro dia, pode virar um sim. Isso existe? Ou quando a gente pega essa... Eu chamo de lacração, que não é não e ponto, acabou. Mas não é não o assédio, né? A forçação de barulho pegar você e te amar. Mas agora, dá uma chavecada. Até que ponto que essa chavecada pode virar um assédio, Mari? Perfeito. Eu vejo muito assim, o assédio começa principalmente quando o cara invade o espaço físico da pessoa, mesmo ela tendo falado não, e ela tendo dado vários sinais verbais e corporais, ou seja, empurrado, falado, sai de perto, e o cara continua ali insistindo. Isso aqui é claramente um assédio. Ou seja, a pessoa encostou no outro, e eu falei não quero, sai, empurro. Então, chegou nesse ponto, sim, arquei assédio, não faça isso. Agora, de fato, quantas... Gente, fala sério, mulherada, fala aí, confessa. Mulher adora falar um não para se sentir valorizada. Para quê? Para ver até onde o cara vai continuar a investir nela. Então, porque roda na cabeça de nós mulheres também, é uma ideia, vamos dizer assim, é um pensamento limitante, no sentido de quê? Que homem só valoriza mulher difícil. Então, se eu der mole logo de cara, ele vai achar que eu sou uma pô. Então, a mulher, ela dá uma quebrada ali no início, dá uma dificultada para se valorizar na visão do cara, e também para ver até onde ele está disposto a ir para ficar com ela. Então, o que eu recomendo nessa hora? Cara, procura ser mais indireto. Procura se aproximar e se conectar com a mulher por uma afinidade que vocês têm, por algo em comum, puxar ali um papo, e deixa ela dar sinais claros, a ponto de, tipo assim, se você não chamar ela para sair e tal, é que você seria muito idiota se não fizesse isso com tudo que ela fez, entende? É de bater a sensação de, caraca, se eu não fizer nada agora, é porque eu sou uma idiota. Deixa chegar nesse ponto. Então, se conecta com a mulher por uma afinidade, por uma coisa ali que vocês têm em comum, e vai vendo esses sinais que ela te dá. Porque a mulher, quando ela já foi ali, passou por esse processo de, deixa eu dar uma dificultada, agora ela vai soltando lenço ali de vez em quando. Esses dias mesmo, um mentorado meu mandou lá uns casos da mulher, dando mole para ele, falei assim, chama logo para sair, pega logo o WhatsApp dela, já manda o WhatsApp, a menina estava no Instagram, e ela estava esfregando na cara dele. Ela estava esfregando, falei assim, já manda logo o WhatsApp, já sai logo com ela, não fica enrolando muito tempo não, porque quando a mulher está muito dando na cara assim, não precisa você enrolar muito, porque senão ela esfria também, entendeu? Porque ela estava dando muito sinal. Por exemplo, quais sinais que a gente pode falar que são mais visíveis ou mais comuns? Bom, na internet, quando a gente fala ali, vamos trazer o Instagram, porque é o que é mais usual para todo mundo. No Instagram, eu digo que é uma oportunidade muito legal de você ter afinidade e saber um pouco mais sobre quem é a pessoa. Então, quando a mulher chega no seu perfil, e ela base, gente, é básico, é muito básico. A mulher, ela passou pelo seu perfil. Se ela curtiu alguma coisa, se ela comentou alguma coisa e vocês não têm absolutamente nada, vai por mim. Mulher não fica comentando as coisas dos outros sem não querer puxar um assunto com você. É porque ela quer puxar um assunto com você. Então, a mulher curtiu, comentou alguma coisa, puxa o assunto, não precisa puxar um assunto já sexual, né? De eu e aí, você está querendo me dar? Não é isso, né? Mas, começa a corresponder ali, porque se a mulher está interagindo contigo, é porque em algum nível, ela se interessa por você sim. Ela pode não dar logo de cara de fácil por causa daquelas questões que a gente comentou sobre querer se valorizar um pouco. Mas, ela vai querer falar assim, deixa eu dar uma brecha para esse cara falar comigo, para ver se ele desenvolve. E aí, porque ela criou uma expectativa sobre você. Se você continuar na conversa ali, desenrolando bem, aí ela começa a te dar mais sinais a partir daquilo. É muito básico. Não adianta. O comportamento humano, tanto para o homem, quanto para a mulher, não é de ficar interagindo à toa. E eu não estou dizendo que, por exemplo, eu sou sua amiga, eu vejo umas coisas suas ali, eu vou curtir, vou aplaudir. Amara, então como que eu sei que é uma coisa só de relação assim e quando não é? A mulher é solteira? A mulher é solteira? Ah não, ela se relaciona, mas ela comenta muita coisa. Então, o excesso pode ser. Mas, se a mulher está em um relacionamento, está comentando muita coisa sua, participando ali ativamente no seu perfil, você que nem deveria estar preocupada em saber se ela está querendo te dar mole ou não. Porque que tipo de homem é você que vai ficar talaricando os outros? Larga a mulher casada para lá. Boa. Uma vergonha na cara. É isso. Porque o cara chega assim, mas Mari, porque tem uma mulher aqui que ela é comprometida e ela curtiu minha foto e ela comentou não sei o que, será que ela está me dando uma... Para que você quer saber? Larga para lá. Você não tem nem que querer saber. Porque essa que é a verdade. Seja o correto, seja você. Sempre. Gente, a gente nunca vai se arrepender de fazer o que é correto. Eu acredito muito nisso, sabe? Agora, tem uma outra coisa que é interessante. Boa. Mulher. Nem sempre a mulher vai ser muito estratégica. Dá uma olhada em que que ela comenta. Poxa, ela comenta umas coisas suas. Tipo assim, uma foto só sua e não necessariamente uma foto do, sei lá, do seu trabalho. Mas ela comentou uma foto sua, particular sua. Que é só a sua beleza lá exposta. Então, o tipo de conteúdo que ela interagiu também mostra sobre o interesse dela. Beleza. Aí, a gente está nessa do, aí já rolou, curtiu a foto e tal. Qual que é o passo do, Oi, Itajó, é o Mário, beleza, pô, que legal, vi que você, esse fim de semana você passou aí, você foi para a BH, né? Como é que foi lá em BH? Figa do Gão de Ló. É. Como é que é o momento que você vai para esse bate-papo para você chegar para sair? Ou vão dar um rolê, vão comer um negócio? Tem uma estratégia também para chamar para o pessoal, para o presencial? Perfeito. Teve uma coisa que eu lembrei aqui agora sobre um sinal que a mulher dá que ela estava de maldade com você ali, que ela está interessada e ela faz no Instagram. Que é o seguinte, a mulher, se ela te mandar uma mensagem e ela apagar. Ela manda, ela espera ali alguns minutos porque ela sabe que você vai receber uma notificação e ela apaga. Se você vê ela fazendo isso, meu amigo, por quê? Porque só vai apagar quem está se importando com o que o outro vai pensar. Então se ela, tipo assim, estivesse te mandando uma mensagem aleatória porque ela está precisando de alguma coisa e tal, ela no máximo o que ela faria? Digitei uma coisa errada, deixa eu apagar, corrigir e mandar de novo. Então se ela apagou e sumiu, pode saber que está interessada. Batata. Eu ainda não vi errar. Tchau.